Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do Momento Político, quinta-feira, dia 11 de maio. Começamos o programa de hoje trazendo detalhes sobre a nossa entrevista com a deputada estadual Bia de Lima e também vice-presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, aqui na sede do Jornal Hoje. Na visita que Bia fez aos nossos estúdios ontem, nós conversamos com a Bia sobre diversos assuntos da política goianiense, goiana, nacional e também sobre matérias importantes que tramitam pela Assembleia Legislativa de Goiás. Porém, o foco desta matéria divulgada nesta quinta-feira é que, segundo a Bia de Lima, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tende a não interferir na escolha de um candidato à disputa pela Prefeitura de Goiânia em 2024, aqui na capital. Isso porque Bia disse que, apesar dos rumores de que a deputada federal goiana, Adriana Acorce, tende a entrar na disputa do ano que vem, o PT, de certa forma, já lida com uma maneira diferente em relação a essa informação. A cúpula petista trabalha com uma possibilidade mais próxima do Edivar Madureira, que é ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica. A leitura é que Adriana Acorce quer, de fato, continuar trabalhando no Congresso Nacional e isso foi reforçado pela própria Adriana em uma entrevista que ela deu ao Jornal Hoje, onde ela disse que tem, sim, muita vontade de cumprir a sua missão como congressista no Congresso Nacional e, claro, ajudar o presidente Lula a trazer a Goiás todos os seus programas, todos os seus movimentos ali no governo federal que possam, enfim, desaguar na vida dos goianos e goianienses. Mas existe também uma outra ala do PT que acredita que, nos 45 do segundo tempo, Adriana possa, sim, entrar na disputa a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que Bia de Lima descarta. Bia fala, na verdade, que o partido tem trabalhado por aliança ampla na disputa do ano que vem, para a disputa do ano que vem. Ela reforçou ainda na entrevista que nos deu sobre o nome de Ana Paula Rezende, que é um nome esperado pelo Partido dos Trabalhadores para que possam caminhar em conjunto. Ela, inclusive, considerou a possibilidade otimista que é de ter Edivar Madureira como cabeça de chapa e Ana Paula Rezende na vice. Mas, ela disse também que política se movimenta como as nuvens no céu. Quando você olha para cima, está de um jeito. Se você olhar para baixo e voltar a olhar para cima, vai estar de outro. Então, são cenas dos próximos capítulos. Nós continuaremos de olho nessa história, mas, segundo a deputada, como vocês podem conferir na reportagem aqui ao lado, não tem conversa. Lula não vai interferir na eleição aqui em Goiânia. Não vai pedir que a Adriana entre na disputa. E o nome favorito é, de fato, de Edivar Madureira. Bom, e mudando de assunto, falaremos agora sobre uma denúncia trazida pelo jornalista Iago Salles, onde ele mostra que o plano de saúde Apivida foi condenado a indenizar um paciente que sofreu com a demora e o descaso para o diagnóstico de uma doença rara. Segundo reportagem, trazida na edição desta quinta-feira, apresentada pelo jornalista, como eu disse, Iago Salles, o paciente sofreu com uma larga demora para ter acesso ao atendimento, à realização de exames, à passagem por um neurologista, e tudo isso aconteceu na sequência, depois que o paciente percebeu aí que estava sofrendo com problemas nas pernas. Segundo a justiça, é inegável que a documentação acostada à justiça evidencia a demora no atendimento e no tratamento oferecido ao paciente. A reportagem do Iago Salles mostra passo a passo, desde que o paciente sentiu os primeiros sintomas, como eu disse, ali nas pernas, até o momento em que ele, de fato, consegue ser atendido. Ele mostra cada uma dessas procuras que o paciente fez, a unidade hospitalar do Jardim América, Hospital Jardim América, que possui a rede de planos de saúde APVIDA. Nós procuramos o PROCON Goiás, que disse que, sem identificar quais são as operadoras que mais sofrem reclamações no PROCON, ele disse que, de uma maneira genérica, esse é o problema mais recorrente protocolado pelo PROCON Goiás. Ou seja, descaso, despreparo e desserviço por parte dos planos de saúde no amparo daquelas pessoas que mais precisam. Nós procuramos o APVIDA para que pudesse se posicionar a respeito dessa decisão judicial e a respeito também de todo esse imbróglio que envolveu esse diagnóstico, até que o paciente fosse diagnosticado, ou melhor dizendo, mas a rede de proteção à saúde, a rede de assistência e amparo à saúde, preferiu não se posicionar até o fechamento dessa reportagem. Lembrando, claro, que o espaço seguirá aberto aqui no Jornal Hoje, para que possamos mostrar o contraditório, ou seja, apresentar a versão da empresa. Os detalhes sobre esse passo a passo, esse imbróglio, essa dificuldade do paciente em ter acesso ao atendimento e a diagnóstico dessa doença rara, você pode acompanhar na nossa edição impressa desta quinta-feira. Lembrando a vocês que é muito fácil acessar o nosso documento digital. Basta clicar no canto superior direito, como vocês estão vendo aqui em tela, em edição online. Ali você acessa cada um dos nossos jornais, mês a mês, dia após dia, tudo, como eu gosto de lembrar a vocês, inteiramente gratuito. Análises do cenário político goianiense, goiano e, por que não, nacional. Bom, são essas as informações do momento político desta quinta-feira. Eu agradeço a sua companhia até aqui e o aguardo para um novo encontro amanhã. Até lá!